Olá amigos do nosso canal, questionem, tudo bem pessoal? Estamos de volta, hein? Esse vídeo aqui eu quero falar sobre essa questão, infelizmente, do submarino da Ocean Gate. Vou explicar para vocês o que é, muitos já sabem, né? Mas também o que está viralizando agora, mais uma vez, os Simpsons. Mais um, ou na verdade, nesse caso, dois episódios que tratam sobre essa questão. E uma questão ainda pior, o próprio escritor dos Simpsons esteve dentro desse submarino. E, se não me engano, foi umas três vezes que ele foi. E o risco de morte, segundo ele, está bem explícito nos documentos que são assinados antes de embarcar nessa expedição, nessa viagem. Então, fica comigo até o final aqui do vídeo, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página para não perder os próximos, tá? Gente, rapidamente aqui. Estivemos em Israel, ainda tem os vídeos para postar aí, estou editando, tá? E estamos de volta aqui hoje. Então, já vou soltando aqui alguns vídeos sobre as atualidades, os temas que eu sempre gosto de trazer com vocês. Mas, amanhã, tem um vídeo novo da nossa caravana. Caravana foi um sucesso, gente. E você vai viajando junto conosco, até o último dia em que eu gravei. Então, tem muito ainda para você ver. No mínimo, aí, tem uns quatro vídeos ainda para você assistir da caravana, onde foi um sucesso. Fizemos todo um percurso maravilhoso, uma viagem inesquecível, tá certo, gente? E, ó, o próximo vídeo que vai ao ar amanhã tem o Muro das Lamentações, como vocês todos pediram. Gente, agora vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, ó. O próprio Metrópolis colocou lá o seguinte, ó. Premonição? De novo isso, né, ó. Os Simpsons viralizam após o desaparecimento de submarino. Infelizmente, gente, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, as notícias já dão que o oxigênio, segundo as autoridades, é o prazo que tinha ali para ele acabar, findou no dia de hoje, infelizmente. Então, as chances de encontrar ali o submarino com as pessoas vivas dentro, elas estão escassas demais, né? Essa é a realidade, infelizmente. O que acontece? Eu lembro que, há uns meses atrás, eu e a Simone até gravamos um vídeo para o Exploradores da Mente, falando sobre a Ocean Gate, que estava, que gravaram um vídeo em alta resolução dos destroços do Titanic e que eles começariam a fazer, de novo, essas expedições ali para as pessoas que quisessem, né, pagavam o valor, entravam nesse submarino e eles iam lá, né, a 3.700 metros de profundidade para poder visitar os destroços, o que restou do Titanic, né? Bom, o valor, 250 mil dólares, gente, é um valor pesado. Quem estava ali nesse submarino dessa vez? Alguns milionários que pagaram, assinaram os termos de responsabilidade e foram. Existe muita questão em volta desse submarino, falando sobre a tecnologia dele. Por quê? Segundo o que é relatado, ele era controlado por um joystick da Logitech, ou Logitech, um joystick barato, que segundo o pessoal informa na internet, e você pode encontrar até por 300 reais na internet. Então, muita controvérsia em torno da segurança desse, é... desse submarino. Bom, mas quem foi, sabia do que estava... é... o que estava fazendo e quais seriam os riscos, né? Agora, veja só, rapidinho, ó. Uma das séries animadas mais famosas do mundo, dos Simpsons, ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após o desaparecimento do submarino Titã, da Ocean Gate, no último domingo. É que internautas recuperaram imagens de dois episódios que mostram acidentes com embarcações subaquáticas e passaram a especular se a série havia feito uma nova previsão, né? Em um deles, no 19º episódio da 9ª temporada, Homer, Barney e Moe entram na reserva da marinha e durante um treinamento ficam presos em um submarino nuclear que sofre um acidente. O desaparecimento vai parar em todos os jornais de Springfield. E o outro? O outro foi no 10º episódio da 17ª temporada, chamado O Pai de Homer. Nele, Homer descobre que não é filho do vovô, e sim de Mason Fairbanks, um bem-sucedido caçador de tesouros marinhos. Eles então se aproximam e embarcam juntos em uma busca por itens de valor no fundo do mar, a bordo de um submarino individual. O personagem principal da série se perde e acaba preso em corais. Ele também fica sem oxigênio e desmaia. Olha só, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, gente. Que coisa, né? E segue, ó. Tradição Os Simpsons são conhecidos por adivinhar alguns eventos. Em 2010, por exemplo, o personagem Milhouse apostou que Ben Holmstrom ganharia o prêmio Nobel de Economia em 2016. Naquele ano, o finlandês realmente ganhou o prêmio. Olha isso. Também, existem episódios com referência à vitória de Donald Trump e a uma pandemia global como a Covid-19 e até ao episódio final de Game of Thrones. Então, vários eventos eles colocando antes dentro ali do do seu desenho. Aqui, ó, você pode ver o pessoal compartilhando no Twitter, ó, a parte do episódio. Então, o Homer ali conhece o seu suposto pai, né? Nesse episódio. E eles vão entrar num submarino, né? Num mini submarino ali, um submersível, né? Olha lá. A roupa dele até é rasgada, ó. E aí eles vão para essa expedição, que é um navio que está lá também afundado. Eles vão conversando ali. Mostra a tela, ó. O cara ali debaixo d'água, ali o cadáver e tal, né? O tubarão e etc. E eles vão tendo a conversa ali durante a expedição. E aí eles encontram, ó, os destroços do navio que eles foram visitar para poder recuperar o tesouro. Pegam o tesouro, né? Eu não estou deixando o áudio por causa de direito autoral, tá, gente? E aí ele fala com o pessoal pelo rádio, né? Tem o Moa ali e os outros ouvindo e conversando com ele pela rádio. Ele fala, ó, recuperei o... Recuperei o tesouro e aí segue o episódio onde entra até mesmo o próprio diretor da escola e sua mãe, né? Que sempre aparecem ali. Bom, e aí vai seguindo o episódio e o Homer se perde do Mason ali, o líder dele, ó lá, que seria o suposto pai dele nesse episódio. Ele acaba seguindo o peixe e olha o que acontece. Ele acaba se prendendo ali nos corais. E o que vem a seguir? Falta de oxigênio, né? Então, logo, o pessoal lembrou desse episódio e começou a falar sobre isso. Mas por que, gente? Lembrou desse episódio? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá, ó lá. Oxigênio, né? Aparece ali o oxigênio baixo, baixando e até acabar, né? O que aconteceu, ó? Submarino desaparecido. Escritor de Os Simpsons estava ciente da morte. Então, o escritor já esteve nesse submarino. O Mike Reis, escritor e produtor de Os Simpsons, mergulhou três vezes no submersível Titã para ver os destroços do Titanic. Segundo ele, apesar de ter sido uma boa experiência, as falhas na comunicação são alguns dos principais desafios. O escritor também afirmou que sempre esteve ciente da possibilidade de ter morrido durante a viagem. No ano passado, no ano passado, né? Nesta semana, equipes de busca se mobilizam para tentar encontrar o submarino que sumiu no domingo. Ele disse, ó, esta é uma nova tecnologia e eles estão aprendendo muito à medida que a utilizam. Mas a comunicação é provavelmente o elo mais fraco da cadeia. E acho que em dois dos três casos que estive lá, eles conseguiram restabelecer a comunicação. Olha isso, gente. Mas essa parece ser a parte mais difícil dessa coisa. Contou ele ao Ginaldo Sun. Então, veja, é realmente algo meio insano, né? Sabendo disso agora. Então, é uma tecnologia que eles ainda estão aprendendo, segundo ele, está dizendo aqui ao Ginaldo Sun. Você assina os termos ali sabendo que a morte ela é bem provável, né? E, mesmo assim, os caras embarcam nisso, nesta aventura. E ele fala, está aprendendo ainda a nova tecnologia, né? E disse que das três vezes que esteve lá, em dois perderam a comunicação. Bom, neste perder a comunicação poderia não ter voltado. que é o que aconteceu agora. Então, perdeu a comunicação e não conseguiram reestabelecer. É o que está indicando. O escritor pontuou que os tripulantes assinam um termo que informa os riscos da expedição. A possibilidade de catástrofe e morte apenas paira sobre você. É apenas uma parte do que você está fazendo. Você assina um termo de renúncia antes de entrar no navio que menciona a morte três vezes na primeira página. A viagem é linda e mais tranquila do que você imagina. mas você sabe que pode morrer a qualquer momento ou as coisas podem dar muito errado a qualquer momento. E isso faz parte da experiência. Bom, as buscas continuam. Os cinco tripulantes desaparecidos são o bilionário Hamish Harding, o explorador Shazada Dawood e seu filho Suleman Dawood, o presidente da Ocean Gate, o Stockton Rush e o especialista no naufrágio do Titanic, Paul Henry. Além da marinha canadense e americana, agências governamentais e empresas comerciais especializadas em águas profundas estão ajudando na operação para encontrar o submarino. E finalizando, em 2018, um ex-funcionário da empresa que construiu o submersível alertou sobre problemas de controle de qualidade e segurança. David, então diretor das operações marítimas da Ocean Gate, discordou da posição de mergulhar o Titã sem que o veículo tivesse passado por um teste não destrutivo, o qual fosse capaz de provar sua integridade. De acordo com ele, a única janela de visualização do submersível foi construída para suportar uma pressão de profundidade de 1.300 metros. Acho que metros, é 1.300 metros. Três vezes menor do que o ponto onde se encontra o Titanic. Então veja, segurança agora vem essa questão, segurança totalmente comprometida. Infelizmente, esse caso infelizmente provavelmente não terá um final feliz. Já que o tempo segundo as autoridades para recuperar o submarino com as pessoas vivas se esgotou na manhã de hoje. Bom, que Deus ajude e que um milagre possa acontecer. É o que a gente espera. Mas as pessoas também estavam cientes dos riscos, né gente? Bom, pessoal, para você que ainda não adquiriu o nosso livro Teoria Mãe, ele se encontra disponível ainda. Acesse o site teoriamãe.com.br Tudo junto, teoriamãe.com.br É um livro digital, você recebe na hora. Mais de 40 conspirações reveladas em quase 500 páginas, gente. É um livro de cabeceira para você entender o que está acontecendo no mundo. Bom, você lembra? Nosso canal é desmonetizado, tantos problemas. Então, essa é uma forma de você ajudar esse trabalho, mas você vai adquirir aí sim, gente, um grande conteúdo para você entender o que está acontecendo. No YouTube, link na descrição. Pessoal do Face, é só digitar esse site aqui, Abre o navegador, digita aqui, teoriamãe.com.br E eu vou mandar um abraço aqui para o Rafael Guanabara, meu irmãozão lá de Israel, do canal Rafael Guanabara. Se você não é inscrito ainda, se inscreva lá, gente. Eu ganhei esse presente aqui dele, um quadro em hebraico. É que está longe, não dá para ver direitinho. Está muito lindo e que vai ficar aqui no cenário também, está certo? Em breve estaremos lá em Israel de novo, então, se você também quer ir para Israel o ano que vem, gente, o ano que vem, em julho, nós teremos outra caravana. Tem um número de telefone aqui na descrição, tá? Você vai chamar o Ricardo Paiva da ProMundo Turismo, tá bom? Que ele está ajeitando tudo para nós. E ele vai te explicar tudo, vai te passar como funciona e nós faremos Egito e Israel. Eu estou chamando essa próxima caravana de Gênesis ao Apocalipse, onde nós veremos muito, gente, do que a Bíblia nos conta. Então, quer participar? Chama no zap o número que eu vou deixar também escrito na descrição. Forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.